Oi pessoal, já tem gente entrando, já tem gente entrando, gente, essa luz vai ficar assim, ó, dois buracos nos meus óculos, aí eu tô em dúvida se eu fico sem óculos ou se eu fico sem iluminação. Boa noite, Patrícia. Mas se eu ficar olhando assim quase para baixo, aí não vai dar para ver esses dois círculos. Boa noite, Bianca. Oi, um calvinista. Olha. E aí, Tiardel? Gente, vamos esperar aí a galera chegar. Para quem tá perdido, não sabe por que que eu tô fazendo essa live, essa é a nossa segunda live de O Senhor dos Anéis. Gente, vocês viram que agora eu estou chique com a iluminação? Eu posso fazer sabe o quê? Pera, gente, deixa eu ser matuta. Olha, dá para mudar aqui a iluminação. Eu tô achando isso muito legal, tô parecendo uma criança brincando com isso aqui. Não sei qual que fica melhor. Sem problemas, Rebeca, não tem problema. Eu acho que o que a gente mais vai falar hoje são os primeiros capítulos. São os primeiros capítulos que a gente lê, né? Porque a gente leu os capítulos... Pera aqui, vamos ver. Eu acho que foi do 6 ao 10. A gente leu até o 10. Então, a Rani tá perguntando em que página do livro a gente parou. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Eu tenho essa edição aqui. E essa última semana, a gente leu da página 148 até a página 265. Então, a gente leu aí umas 120 páginas, mais ou menos. E eu vou tentar olhar para baixo para não aparecer, né? O reflexo da luz nos meus óculos. Então, a gente leu até a página 265. Assim, gente, quem não conseguiu ler todos os capítulos, não tem problema. Fica aí que a gente vai se deter principalmente nos primeiros capítulos. Ali, na Floresta Velha e na Casa do Tom Bombadil. Então, eu acho que é, assim, as lições mais interessantes que a gente tem para comentar. Gente! Rani, mas não tem problema. Fica aqui que o que você conseguir acompanhar vai ser legal. A gente tá aprendendo muita coisa juntos. Então, o que você conseguir vai ser bom aí para você. Para animar a sua leitura de O Senhor dos Anéis. Gente! Me avisem aí se vocês estão me ouvindo bem. Isso, Isabelle, do 4 ao 10. Gente! Toda vida que entra, gente, que me conhece, assim, pessoalmente, aí eu fico Meu Deus! Será que eu entrei ao vivo no meu perfil pessoal? E fico morrendo de medo. Socorro! Pronto, gente. Eu acho que a gente pode começar. Eu tô aqui com as minhas anotações. Eu anotei algumas coisas. Senão, a gente fica falando aqui eternamente. E a gente não se guia, né? Gente, se atrapalhar demais, eu tiro os meus óculos. Tem que ser estratégico aqui. Sim, então, a Ellen tá aqui. Nunca leu, mas quer ler com seus filhos. Sim, Ellen, é uma boa pedida. Principalmente se você começar aí pelo Hobbit. Ai, ótimo. Estão me dando aqui o retorno de que o áudio tá bom. Então, acho que a gente pode começar. A nossa segunda live foi adiada. Seria no sábado, mas minha mãe adoeceu essa semana. Aí, aqui em casa ficou meio que uma correria. Mas, hoje a gente tá aqui na nossa live pra discutir os outros capítulos. A Pâmela tá entrando, a Pâmela Arumar, nossa mais nova gravidinha. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa, acho que já dá pra destacar logo no capítulo... Eu vou ficar aqui com índice, senão eu vou me perder. Logo no capítulo 5, né? Que é o primeiro capítulo... Não, o capítulo 4. Primeiro capítulo que a gente se propôs a ler essa semana. Um atalho para cogumelos. E eu acho que a coisa que a gente mais vai discutir aqui é a questão da lealdade. Na live passada, a gente falou que a gente tava empolgado e ansioso, né? Pra ver aí o desenrolar da amizade como um tema em O Senhor dos Anéis. Então, tanto a amizade do Sam com o Frodo, com seus outros amigos, né? O Mary, o Pipim... Então, a gente queria ver essa amizade se desenrolando. E virando ali a página, passando os capítulos, a gente ia ver declarações de lealdade muito fortes. E eu não sei se vocês lembraram disso, mas me lembrou muito a declaração de Ruth pra Noemi. Vamos aqui começar, né? A ler. Aqui eu não quero forçar as coisas goela abaixo do Tolkien e dizer que ele quis dizer isso. Mas são coisas que a gente lembra, né? Então, falando de lealdade, a gente pode começar falando do Sam, né? Então, se você tiver com o seu livro aí, na página 149, o Sam já declara ali a sua lealdade. A gente já vinha vendo esses traços, né? Dessa lealdade. O próprio fato dele querer ir com o Frodo já era uma manifestação dessa lealdade. Amei os fones também, o parrudinho. Sim, gente, muito legal, não é? Muito legal. Sim. Aí aqui, no capítulo Um Atalho para Cogumelos, página 149, pra quem tem essa edição aqui, o Sam diz assim... O Frodo tá dizendo, vai ser muito perigoso, Sam. Já é perigoso. Provavelmente nenhum de nós vai voltar. Eu acho que é o Frodo que tá dizendo. E o Sam diz assim... Se o senhor não voltar, eu não volto. Isso é certeza, respondeu Sam. Não o deixe, me disseram. Deixar ele. Eu respondi, nunca pretendo fazer isso. Eu vou com ele, mesmo que ele escale até a lua. E se algum desses cavaleiros negros tentar parar ele, vão ter que se haver com o Sam e o Ganji. Eu disse. Eles riram. Então, isso parece meio cômico, né? Ele dizer que vai enfrentar os cavaleiros negros pelo Frodo. Mas ele já coloca ali a sua lealdade. E eu achei isso muito bonito. E a gente vai ver também declarações de lealdade do Merry e do Pipim. E como eu tava falando com vocês pelo direct, a gente tem conversado bastante pelo inbox, né? E a gente achou, tava falando aqui com algumas pessoas, que uma das partes mais bonitas que mostram essa lealdade é a confissão do Merry, né? Que é na página 140, 174. E, gente, uma coisa linda de se ver, sabe? Linda, linda, linda. E como eu disse, lembrei muito de Ruth, né? Que vai com Noemi. Ruth não tinha... Como eu disse, eu não tô querendo forçar coisas aqui pro Tolkien. Mas foi uma coisa que eu lembrei, assim, na hora. Porque Ruth não tinha nenhuma garantia. Zero garantia. Na verdade, ela tinha uma garantia, assim, só de um futuro bem... Bem... Tem esperança, sabe? E mesmo assim, ela vai com Noemi. Foi só uma coisa que eu lembrei, assim, na hora. E tá na página 174, né? A declaração do Merry, de lealdade. Então, ele diz assim... Tudo depende do que quer. A meu Merry pode confiar em nós para estarmos com você, venha o que vier, até o amargo fim. E pode confiar em nós para mantermos qualquer segredo seu, melhor do que você mesmo mantém. Mas não pode confiar em nós para o deixarmos encarar sozinho os infortúnios e partir sem uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Seja como for. Aí está. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe contou. Sabemos muita coisa sobre o anel. Estamos com medo horrível, mas vamos com você. Gente, eu achei muito bonita. Muito bonita essa parte. Estamos com medo horrível, mas vamos com você. Então, isso é lealdade pura, né? E amizade pura. Que enxerga ali as circunstâncias. Mas que ainda assim vai. Que tá com medo, mas vai. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou contigo. Eu achei muito bonita. A Presca tá dizendo pra deixar as lives salvas no GTV. Sim, sim. Eu vou deixar a primeira lá no YouTube. E vou deixar essa daqui também. Lá no YouTube depois. O César tá aqui. Tá dizendo que é de arrepiar. É mesmo. Essa parte é muito, muito bonita. O Lucas também tá aqui. Oi, Lucas. Pois é, gente. Essa parte eu achei incrível, sabe? Eu tenho que confessar pra vocês. Que quando eu vi o título desse capítulo. Que é Uma Conspiração Desmascarada. Eu sempre fico esperando pelo pior, gente. Pela desgraça. Pelo traidor. Tem algum traidor na história? E, assim, pra quem tá chegando aqui, né? Quem não viu a primeira live, eu tô lendo O Senhor dos Anéis pela primeira vez. Então, eu realmente não conheço a história. Quando eu vi o título desse capítulo, eu fiquei... Eita, pronto. O primeiro traidor vai se revelar. Eu juro pra vocês como eu fiquei esperando uma desgraça, gente. Mas, nossa, como foi bonito, sabe? Começar esse capítulo esperando uma desgraça. Esperando que aparecesse algum traidor. E terminando com a declaração linda dessas, sabe? De amizade e de lealdade. Sim, sim. Reflete, sim, as palavras do elfo sobre coragem, né? Eu me sinto uma nova convertida. Pois é, gente. A gente aqui que tá se convertendo tardiamente ao mundo de O Senhor dos Anéis. Mais antes tarde do que nunca. Estamos aqui, né? Estamos aqui perseverando. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu disse pra vocês que a live tinha sido adiada porque tava uma correria, né? E continuou uma correria. E hoje eu li... Acho que eu li umas 60 páginas. Eu separei ali os capítulos pra ler umas 20 páginas por dia. E hoje eu li 60 páginas. Eu fiquei... Eu devorei isso aqui. Tudo pra correr atrás aqui pra nossa live. Sim, sim, gente. Ai, é... Muito legal isso que a Isabelle tá contando. Que eles sabiam o segredo do Frodo. E sabiam há um tempo, né? Mas... Mas para o resto do condado... Eu não entendi direito. Mas eu acho que eles esconderam, né? Do resto do condado. Inclusive eles não contam. Ah, sim, sim. Eles agem dessa forma pra proteger o Frodo. Sim. Né? E eles conspiram entre eles e o Frodo não sabia de nada. E do nada ele ganha aí esse super presente. Que são esses companheiros de viagem. Eu achei muito legal. E... Vamos lá. Então, passada essa parte aí da lealdade... Sim, a Patrícia tá dizendo... Quando começa a ler é difícil parar. Hang, você tá perguntando se o filme é fiel ao livro. Deixa eu contar aqui uma... Não, não havia uma confissão. Gente, eu jurava... Eu acho que eu não assisti o Senhor dos Anéis. Pelo menos eu não assisti direito. Eu acho que eu devo ter assistido trechos. Porque eu tava lendo hoje e eu fiquei... Eu definitivamente não lembro disso. Então eu não assisti esse filme. Né? Que bom. Pelo menos eu posso assistir agora depois de ter... Depois de ter lido o livro. E vai ser muito bom. Sim. É bem essa amizade mesmo, César. De Os Quatro Amores. Inclusive, gente. Leiam Os Quatro Amores. Leiam Os Quatro Amores. É maravilhoso. É... Sim. Fala muito sobre ter amigos que nos conhecem. Sim. Sim. Que eles conseguem perceber isso. E é interessante quando ele diz que eles vão conseguir guardar o segredo do Frodo melhor do que o próprio Frodo. Sim, gente. Esses livros aqui, nessa edição, estão em promoção. Em e-book lá na Amazon. Então vocês podem, quem quiser ainda, começar a ler. Talvez a gente leia, né? Continue lendo O Senhor dos Anéis. E talvez a gente leia os outros livros. Então vocês podem correr lá na Amazon que tá de promoção. Os livros... Os e-books, né? Então vocês vão ter aí imediatamente os livros... Os livros no Kindle ou no celular de vocês. A Patrícia tá dizendo que não achou tão fiel. É... Eu quero até propor uma coisa com vocês. Depois que a gente terminar de ler, vamos combinar de assistir o filme. Mesmo quem já assistiu o filme. Vamos combinar de assistir o filme novamente. Pra gente, quem sabe, fazer uma live, né? Comparando. Claro que a gente tem que ter em mente que são mídias completamente... Exatamente diferentes. Mas eu acho que quando a gente se envolve numa história e gosta de uma história, como a gente tá gostando aqui de O Senhor dos Anéis, a gente quer comentar, né? Então a gente quer fazer esse tipo de comparação. Então é uma proposta aí de a gente fazer, quem sabe, uma quinta live. Comparando... Falando sobre o filme, né? Falando sobre as nossas impressões sobre os filmes. Eu não tenho muito problema em ser diferente, sabe? Porque eu sei que a versão estendida tem três horas, né? É enorme. E o livro tem muita coisa, tem muitos detalhes. A gente já falou aqui que o Tolkien é super detalhista. Então não tem um problema de saber que tem coisas diferentes. Porque eu entendo, assim, que é uma adaptação. Claro que a gente fica chateado se houverem distorções, né? Muito grandes e graves na história. Mas eu acho, sim, uma experiência muito válida. A gente assiste o filme e depois vim aqui pra comentar, né? O filme e o livro, fazer essa comparação. O Sávio tá dizendo que os filmes não são tão fiéis e são enormes. Se eles fossem botar tudo que tem nos livros, seria uma semana de filme. Pois é, gente. Tudo que tem aqui de detalhes, se fosse, né, colocar em filme, meu Deus. Ia demorar muito. Sim, sim. É isso mesmo, Patrícia. Né? Então a gente vai julgar aqui se é uma boa adaptação, né? É tomar isso mesmo com uma adaptação. Deixa eu beber aqui uma água. Eu falo, falo, falo. E daqui a pouco a voz falta. O César tá dizendo que é uma ótima adaptação, que a gente vai gostar sim. Gente, pois é. Eu tô duvida pra assistir o filme. Dá vontade de assistir o filme e pausar até onde eu já li. Porque é muito legal, né? Imaginar tudo aquilo. Como o Tolkien dá muitos detalhes. E foi uma coisa que eu achei muito interessante. É, eu tinha meio que medo de ler o César Néz, porque acho que desde a adolescência, muita gente dizia que, ai, é extremamente detalhista, chega a ser cansativo. Mas eu entendo os detalhes, sabe? Eu entendo os detalhes. É um mundo novo. Os próprios personagens estão descobrindo aquilo ali. Então a gente vai descobrindo junto com eles. E eu acho que os detalhes fazem toda a diferença. A Isabelle tá dizendo que vale demais, que a trilha sonora é maravilhosa. Gente, eu tô doida pra assistir esse filme. Doida, doida, doida. É, eu não assisti o Hobbit ainda também. Eu li o Hobbit, mas não assisti ainda. Ai, ótimo, gente. Então aqui, ó. Está decretado uma live depois que a gente terminar a leitura do primeiro livro. Pra fazer essa comparação, né? Ou então pra comentar mesmo o filme, né? Depois que a gente tiver terminado. Aí, se a gente... Se vocês se engajarem bastante e a gente continuar lendo os livros, né? Se a gente ler o segundo e o terceiro. Aí a gente pode fazer esse mesmo esquema. Depois do segundo, a gente assiste o segundo filme e tal. Vitor, a gente tá... A gente leu até o capítulo 10, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente leu até o capítulo 10. Eu dividi por capítulos porque aí você pode ler em qualquer edição. Eu não dividi por páginas. A gente tá lendo nessa daqui. Mas você pode ler em qualquer uma. E a gente tá nesse capítulo 10. Dependendo do seu ritmo de leitura, dá tempo de correr atrás do prejuízo. Eu tenho uma amiga que começou hoje. A Carol. Não sei se ela tá aqui na live, mas ela começou hoje. E ela tá começando com a gente. Os Hobbits. Eu não entendi. Não entendi. Sim, gente. Eu acho muito legal essa questão dos detalhes. Por causa dessa imersão. E é, inclusive, uma das próximas coisas que eu quero contar ou compartilhar aqui com vocês. Ver se vocês também sentiram isso. Na casa do Tom, do Tom Bombadil, eu achei muito legal. Porque ele e a Fruto Douro são seres mágicos. E a gente... É toda uma experiência, sabe? Ler aquele capítulo. Você se sente imerso naquilo ali. Eles não sabem bem o que que tá acontecendo. E eles descrevem o jeito que o Tom fala. E começa a cantar no meio das falas. E o que que a música faz. E realmente, esse capítulo é toda uma experiência. Você se sente muito imerso, sabe? Bem imerso na história. E eu achei muito, muito legal esse capítulo por causa dessa questão. Você não sabe se ele tá descrevendo um sonho. Se ele tá descrevendo realidade, né? Aquilo tem mágica e música. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo capítulo. E eu achei muito legal isso. E outra coisa que eu queria falar aqui, ainda sobre essa experiência bem mágica, né? Que eles têm ali na casa do Tom Bombadil. Sim, a gente quer morar lá. E sobre esse negócio de morar lá. Sempre em livros, quando os personagens estão numa jornada e eles estão cansados. Estão com fome. E os hobbits têm muito essa questão da comida. Aí, é sempre um alívio quando... Eu não sei se vocês sentem isso, né? Devem sentir. Quando o personagem chega num lugar de refúgio. Em que eles têm comida. Tem uma cama quentinha. No meu caso aqui, essa imagem de refúgio é vento. É um ventilador na minha cara. Porque Fortaleza é muito quente. Mas, enfim. Camas quentinhas. Comida. Depois que eles tomam um banho. Eu me sinto revigorada junto com o personagem, né? Depois de uma jornada. De ler uma jornada. E eu lembrei de uma coisa que o Joe Rigney, autor do As Coisas da Terra, fala. Ele diz que... Isso falando de Nárnia. Mas, se eu não me engano, no livro dele, Viva como um Nárniano. Ele fala também sobre O Senhor dos Anéis. E ele diz que quando mesas fartas são descritas em histórias. Ele diz que fica com fome. Ele fica com fome quando ele lê esse tipo de relato. E ele diz que isso estimula na gente essa atmosfera de hospitalidade. Não dá vontade de reunir a família. De reunir amigos em torno de uma mesa farta. E ele diz que esse poder das histórias é muito bom. Porque elas realmente vão nos moldando. Vão nos moldando. Sim, sim. Ele conseguiu realmente passar essa sensação de aconchego. Depois de uma jornada. Eles conseguem. Eles chegam na casa do Tom. E todos esses detalhes. Da comida. Da música que está tocando. Da lareira. Todas essas coisas. Deixa eu ver aqui as outras mensagens de vocês. Causam na gente essa sensação de aconchego. Deixa eu ver aqui. Sim. Veritas. Me diz teu nome para eu te tratar pelo teu nome. Porque a gente está conversando bastante, gente. O Gelo fez uma série de histórias muito legal. O papel da música é bem marcante. Sim, gente. Nossa. Tem uma coisa. Eu falo já da música. Deixa eu só ver aqui. Nossa. Que legal, Raquel. A Raquel está dizendo que tenta cantar as músicas. Sim, gente. Pois é. Eu tenho que lembrar. Me lembrem aí de falar da hospitalidade. Né? Me lembrem aí de falar da hospitalidade. Eu estava falando da música, né? Lendo esse capítulo do Tom Bombadil. Ele lá cantando. Eu não sei vocês. Mas quando eu chegava nas partes para ler que não eram a música, eu continuava lendo em ritmo de música. Só que não rimava e não tinha nada assim, sabe? Mas eu continuava lendo em ritmo de música. E demorava um pouquinho. Demorava, assim, uma página para eu parar de ler em ritmo de música. Olha, a gente é quase xará, Gabriele. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Ah, Tomás. Me diz seu primeiro nome também. Não sei se é Bia. Enfim, Bianca. Qualquer um nome com B. Tomás, me diz seu nome também. Para eu te tratar pelo nome. Sim, isso é muito interessante que essa parte da Floresta Velha realmente é meio sonolenta e difícil de você ler mesmo. É difícil da gente passar desse capítulo da Floresta Velha porque eles não sabem muito bem o que está acontecendo. Eles estão perdidos e a sensação é que a gente fica perdido junto com eles, né? Então, é realmente, eu acho que essas descrições da Floresta Velha excessivas, assim, não se tornam não excessivas. Ele realmente consegue passar essa ideia de você estar perdido, de você estar cansado. Porque cansa lendo o que está acontecendo ali na Floresta Velha e tem sempre a questão do medo rondando e é um alívio muito grande depois, né? Um contraste que tem depois. Então, isso é muito interessante. Espera que eu não quero comentar. Eu quero é ver os comentários aqui em cima. Aí o Lucas está falando da descrição das roupas. Sim, lá na frente, né? Lá na frente, depois que eles saem da casa do Tom. Sim, Isabelle. Gente, é mesmo. Esse capítulo da Floresta Velha, depois que eu terminei esse capítulo, ó, a leitura foi no instante. Ai, o sábio foi procurado o mapa, gente. Que legal. Eu sou muito ruim de direção, gente, assim. Então, os mapas ainda estão só decorando aqui o livro. Eu acho que em leituras futuras eu vou me atentar mais aos mapas. O César está dizendo que o velho salgueiro homem, sabendo disso, usa a sonolência para enganar e enganar os hobbits. Sim, gente. Uma coisa. Nessa cena que eles dormem, eu até anotei nas páginas da... Gente, eu faço isso. Eu anoto as coisas mesmo na página do livro mesmo. Que o Sam lutou contra o sono e percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí eu anotei na página. Nessa mesma situação, eu seria a primeira a dormir, gente. Eu seria engolida pelo salgueiro. Porque eu seria a primeira a dormir, com toda certeza. Aí eu fiquei pensando no Sam, sabe? Como ele viu que tinha alguma coisa errada. E continuou. E ficou alerta, né? A Raquel está dizendo que teve medo quando o Tom pegou o anel. Sim, gente. Eu tive certeza que ia dar ruim ali. Quando ele pegou o anel, tive certeza. Sim, agora vamos para outra coisa que a Gabriele falou hoje no Instagram dela. E eu estava passando por essa parte. Então, foi muito legal. Uma coisa que ela destacou ainda lá na casa do Tom. Mesmo no comecinho, na página 203. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Para ler com vocês. É na primeira noite deles. Lá, eles passam duas, né? Então, eles estão lá. Eles acabaram de sair da Floresta Velha. Acabaram de encontrar a casa do Tom. E eles sonham. O Frodo sonha com os Cavaleiros Negros, né? O Frodo sonha com os Cavaleiros Negros. O Pipinho e o Mary também tem sonhos. Também tem pesadelos, né? E uma coisa que depois vocês podem conferir lá. Eu não sei se ainda está lá no Instagram da Veritas Virtu. Está aqui ela. A Gabriele. Que ela falou disso. E realmente foi muito interessante. Eles estavam lá... A gente já estava falando aqui das músicas do Tom Bombadil, né? E as músicas dele ficaram na cabeça do Mary e do Pipinho. E foi isso que os encorajou, né? Que afugentou o medo. Quando eles estavam sonhando, tendo pesadelos com o que eles tinham vivido na Floresta Velha. Então, eles trouxeram à memória aquela música, né? E a Gabriele até falou que... Que isso é bíblico, né? Que isso é bíblico. Pronto. Ela deixou nos destaques. Vocês vão poder lá ver. Ela falou disso. Como isso é bíblico. Como trazer verdades bíblicas à nossa mente em momentos de aflição. Como isso realmente faz com que a gente passe pelaquela aflição. Com que a gente vença o medo, sabe? E, nossa, eu achei muito bonito. Aqui no Sonho do Pipinho, ele diz que... Depois, ele estava lá no pesadelo. E ele diz que parecia ouvir o eco de palavras em seus ouvidos. Não temam. Fiquem em paz até amanhã. Ruído à noite. Não escutem. Então, voltou a dormir. Gente! Gente, é um contraste tão legal. Ele estava lá no pesadelo. A gente já tinha passado pela floresta velha. E esse finalzinho que ele ouve, né? Que ele rememora a música. E diz... Fiquem em paz até amanhã. Ruído à noite. Não escutem. Então, voltou a dormir. Ele lembrou daquilo e dormiu, gente. E, nossa, eu acho isso muito bonito. E a gente não pode sair fazendo mil aplicações, né? Como eu disse, descendo coisas goela abaixo na escrita do Tolkien. Mas, com toda certeza, a gente pode encontrar ecos de cristianismo. Porque, como a gente falou na aula passada, ele não pegou, assim, a Bíblia e disse, vou colocar isso aqui, né? Vou fazer uma correspondência direta. Mas, como ele vivia, né? A teologia dele cristã, ele deixou transparecer isso. E eu achei tão bonito isso. Ele estava tendo um pesadelo. Ouve, lembra dessas palavras e voltou a dormir, né? Em paz. Deixa eu ver aqui. O Tom não se sente atraído pelo poder do anel? Gente, o Tom, para mim, ainda é uma incógnita. Ainda é uma incógnita. Porque ele pega lá o anel e eu realmente achei, nossa, esse ser poderoso. Aparentemente muito poderoso. Com o anel na mão, né? Eu acho que ele não repeliu o anel igual o Gandalf. Que a gente falou, eu ia dizer, na aula passada, gente. Meu espírito professor aqui. Na live passada. Ele não ficou com medo ali do anel e tal. A gente até achou que ele ia ficar com o anel. Mas eu ainda não entendi qual é a dele, assim. Talvez ele apareça, né? Mais na frente, talvez ele seja um personagem super importante e a gente nem saiba. Mais importante do que já aparenta ser até agora, né? Gente, eu também fiquei com dificuldade de fazer minha imagem mental do Tom Bombadil. Isso vai ser bom quando a gente vê o filme. Sim, o que a gente tá falando, tá lembrando lá do texto de Lamentações. Eles realmente trouxeram à memória aquilo que podia dar esperança pra ele, né? Gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. A gente já podia acabar aqui, né? E dizer que a gente aprendeu isso. Porque realmente foi muito bonito. Até agora, qual o teu personagem preferido? Eita, gente. Eita. Assim, gostei muito do Sam até agora, mas não tanto. Gostei muito do Tom Bombadil, gente. Muito. Porque eu achei, assim, essa aura mágica e musical muito legal. Mas... É. E do Gandalf. Tipo, eu achei muito engraçado a carta que ele deixa pro Frodo, né? Lá na estalagem. O pônei... O pônei... O pônei é alguma coisa o nome da estalagem? Pônei empinado. Ele deixa a carta e o Gandalf diz... Olha, não use o anel de novo. Né? E ele já sabia das coisas. Eu gosto muito do Tom do Gandalf. Me disseram que tem um vídeo sobre o Tom no Tolkien. Pronto. A gente pode, né? Correr pra lá depois e dar uma olhadinha. Ou então, depois da nossa leitura. Vai, gente. Não acredito. Nossa. Eu tô aqui, ó. Desolada ao vivo. Não tem o Tom no filme. Ai, gente. Eu tô triste. Chateadíssima. Chateadíssima. Ai, gente. A Isabelle tá dizendo aqui. Eu conto a vocês. Gente, se eu disser pra vocês que eu fiquei tentada de novo a ver o filme até o momento que eu já tinha lido por causa da Casa do Tom. Chateadíssima, gente. Ah, e a Gabriela tá dizendo que o Léo Galdino tava brincando que o Tom é Melquisedeque. É mesmo, né? Aparece do nada. Né? Some. O César tá dizendo que eles têm, sim, um vídeo sobre o Tom, mas que o mais importante é pensar que o Tom vive uma felicidade plena e não deseja mais do que tem. Ah, então isso aí já explica pra gente por que ele não quis o Léo, né? Ai, gente. Eu tô aqui passada, né? Fiquei passada aqui ao vivo. Para as pessoas que muito desejam, é difícil pensar que exista esse tipo de satisfação. Sim. Ah, e sim, a gente pode ir avançando aí pra parte da estalagem, né? Que ele encontra o passo largo. Deixa eu passar aqui as minhas páginas e as minhas anotações. Ai, gente. Uma coisa que eu achei muito legal também foi a questão do medo, né? Eu acho que esses capítulos que a gente leu essa semana, e como muita gente também ficou muito tempo na parte da floresta, acho que o medo foi uma coisa muito recorrente. E é interessante que eles realmente estão amedrontados e eles não escondem isso, né? É um grupo de homens viajando. Então, só pelo estereótipo, esse grupo de homens dizer abertamente que tá morrendo de medo já é algo, assim, interessante, né? Mas o medo... Apesar deles estarem com muito medo, eles não pensam em voltar pra trás, né? Eles em voltar atrás, eles não pensam em desistir. Eles não sabem o que é que vai acontecer, mas eles continuam, eles perseveram. E é uma coisa que o César Machado falou na última live, né? Ele comentou bastante essa questão dos hobbits, deles serem um povo que persevera, que continua. Então, eles não têm nada muito extraordinário, né? Quem são eles na fila do pão, como a gente já tinha falado. Mas eles são esse povo que persevera. E realmente, apesar do medo, eles não deixam dúvidas de que eles estão morrendo de medo. Mas eles estão lá, né? Então, eu achei isso muito legal. Porque, geralmente, a gente pensa que pra continuar, a gente não pode assumir que tá com medo. A gente não pode assumir que tá assustado. Mas eles continuam, né? Eu também, Bianca. Eu senti o medo dele, né? Da descrição da figura dele. Do passo largo que a gente descobriu que é o Aragorn. Sim, sim, sim. É mesmo. A gente fica com medo de que tudo vai dar errado. Mas foi um alívio tão grande quando a gente descobre que o passo largo é do bem, né? Quando a gente lê lá o bilhete do Gandalf e ele avisa que eles encontrariam o Aragorn, né? O passo largo. Achei isso muito legal. Ah, gente. Também teve outra coisa que eu achei muito legal. Essa questão de como realmente o Tolkien transmite sensações de uma maneira sutil. Porque, geralmente, autores apelam pra alguma coisa muito escancarada. Pra transmitir algum tipo de sensação. Pra algum evento muito marcante. Mas o Tolkien é sutil, né? E na página 224, eu achei muito legal. Uma coisa bem besta, sabe? Não é nenhum grande acontecimento da história. Mas eu achei muito legal como ele consegue transmitir bem. Essa questão das sensações. Aqui falando da sensação de cura. Eles estão lá na neblina nas colinas dos túmulos, né? Que é o título do capítulo. E acontece aquilo lá que, do nada, eles ficam presos ali. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Fica só o Frodo consciente ainda. E depois que eles são salvos, novamente, pelo Tom Bombadil. Eles dizem assim. O Tolkien descreve assim, né? O ar tornava-se outra vez muito quente. Os hobbits correram pela grama por algum tempo, como ele os mandara. Então, deixaram-se ao sol para se aquecerem, com o deleite de quem foi arrebatado subitamente do inverno cruel para um clima ameno. Ou de pessoas que, após uma longa doença que as acamou, acordam um dia e dão-se conta de que estão inesperadamente curadas. E que o dia outra vez está pleno de promessas. Então, eu achei isso muito legal, essa comparação que ele fez, né? Esse tipo de sensação que ele consegue transmitir. Olha, o que eles estão sentindo agora é como alguém que estava acamado há muito tempo. E de um dia para o outro, subitamente fica bem, né? Eu lembro que eu passei uns 15 dias sem sentir total gosto e cheiro. Total. Gente, no dia... E eu já estava desanimada, né? Porque eu estava sem sentir gosto, sem sentir cheiro. E depois de uns dias, de muitos dias, aí eu fui almoçar e senti o cheiro da comida. Eu saí pulando pela casa. Eu estou sentindo cheiro, eu estou sentindo cheiro. Então, essa sensação de alívio, né? De uma doença para um momento de cura que você percebe que você está bem de novo. E ele consegue transmitir essa sensação deles ali, depois daquele episódio lá nos túmulos, né? Na colina, colina dos túmulos. Então, eu achei muito bonito. Ah, a Raquel está dizendo o... Espera aqui, deixa eu ler os comentários. A Sukita está dizendo... Estou pesquisando no Google o nome dos personagens para imaginar o personagem do filme, porque confundo alguns. São muitos, né? Nem tudo que é ourofungura, nem todo vagante é vadio. Sim, o Aragorn, né? Imagine só, os hobbits têm cerca de 1,10m de altura. Aragorn tem 1,80m. Gente, meu Deus! E eu já me acho baixa perto das pessoas, né? Caramba! Caramba, imagina aí, gente. Isso é realmente uma coisa a se pensar, né? Nessa questão da altura dos hobbits. Eles lá enfrentando perigos e tal. Aí, imagina se a gente visse, assim, umas criaturinhas de 1,10m de altura, né? Enfrentando tudo isso. Essa cena dá medo, sim, gente. Ui! Gente, agora, se eu pudesse dar um conselho, não para vocês, mas para o pessoal que me disse que, para não ler O Senhor dos Anéis, porque é extremamente descritivo. E todas essas coisas que a gente está falando, das sensações, de como a gente conseguiu se sentir imerso na história, foram possíveis exatamente, precisamente por causa dessas descrições, sabe? Então, gente, propaguem aí a palavra das descrições do Senhor dos Anéis. Encorajem aí as pessoas a ler O Senhor dos Anéis, mesmo que elas se sintam cansadas no capítulo da Floresta Velha. Não é? 1,98m, gente. Eu não conheço ninguém que tenha tudo isso de altura. Imagina aí. Imagina aí. Sim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Estou morrendo aqui de calor, já. Sim, sim. A Patricia está dizendo que acha muito bonito isso em Tolkien e em Lewis, né? Como eles descrevem as sensações e você realmente quer estar lá. É realmente isso, gente. Muito, muito legal. Por isso que quando eu falei do Joe Rigney, ele disse que geralmente quando ele lê ali as cenas na casa dos castores, por exemplo, da comida e tal, ele fica com fome. Ele disse que sempre vai buscar um sanduíche para fazer isso. O César está dizendo que por isso que o nome dele é Passo Largo, porque tem pernas grandes, não é? Não é? O Lucas está dizendo que há tiradas de inscrição, isso aqui cansa um pouco, sim. Tanto que às vezes eu volto para... Pera, o que ele está descrevendo mesmo? Ele está descrevendo a colina, está descrevendo a floresta, está descrevendo a névoa, a neblina. Então, são coisas aí para a gente atentar. Eu voltei algumas vezes, sim, para saber o que ele estava descrevendo. Geralmente a gente faz isso de ficar voltando o parágrafo com livros de teologia, de assunto muito assim, né? Bem difícil. Mas nessas descrições eu dei uma voltadinha também para ler de novo. Ah, sim, sim, sim. A gente nem está vendo os capítulos finais, né, gente? Os finais do que a gente se propôs ali essa semana. A cidade de Bri, né? Quem já leu Nárnia viu que lembra que tem um cavalo nas crônicas de Nárnia que se chama Bri. Gente, eu não conseguia associar... Eu fiquei com essa associação na cabeça. O novo livro da Monergismo sobre Nárnia tem um capítulo que fala sobre comidas e os sabores, hein, Nárnia? Isso é marcante, sim. Sim, esse livro, gente, é o Viva como Nárniano. Maravilhoso. Eu quero ler em português porque eu li em inglês. E assim, meu inglês não é 100%, né? Então teve umas partes que eu perdi, que eu não consegui ver, assim, pegar tudo. Mas eu quero muito ler esse livro em português. Eu já estou com ele no Kindle. É porque eu estou com mil coisas, gente, para ler. Ah, sim, sim. A Bianca está dizendo que a nossa vida é cheia de detalhes. E muitas vezes os detalhes que fazem a gente continuar. Vendo isso nessa hora, imagino a minha vida. Fico sempre pensando no que é importante. Sim. Deu, deu sim. Deu para entender. Pois é. Está de graça esse livro no Kindle. Viva como Nárniano. Mesmo que você não tenha lido as... Não. É melhor que você tenha lido as Crônicas de Nárnia. Mas assim, ele é um livro sobre histórias também. Então se você quer aí entrar mesmo no mundo da ficção. Quer entender como a gente... Eu postei um vídeo no IGTV no comecinho. Quer entender mais sobre a importância da ficção. Eu te recomendo esse livro, sim. Viva como Nárniano. Quais bíblias de estudo indica? Ou versões da bíblia sem ser de estudo? Gente, depois a gente pode falar só sobre isso. Só sobre versões de bíblia. Mas no momento... Fugindo aí um pouquinho do assunto. No momento a bíblia que eu mais estou usando é a nova versão transformadora. NVT. Durante um tempo eu fui muito apegada à ARA. A revista é atualizada. Mas agora eu estou apaixonada pela NVT, gente. Maravilhosa. Inclusive tem a versão de estudo também da NVT. Sim, está de graça no Kindle Unlimited. Sim, gente. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas esse livro é maravilhoso. Leiam, leiam. Eu sou uma pregadora da palavra do Joe Rigney, né? Então, gente, a introdução desse livro, como a Ana Cláudia está dizendo, é muito boa. Porque ele fala dessa questão de como as histórias nos moldam, né? Tanto que o subtítulo desse livro é Discipulado nas Crônicas de Nárnia. Porque ele fala justamente como é que essa história nos molda mesmo. E ele cita um pouquinho o Tolkien também. Eu lembro que eu coloquei uma citação. Eu usei uma citação dele. Ele falando de Tolkien. É, acho que foi ele mesmo. Muito boa. Gente, eu não peguei o livro de novo, mas um livro que eu quero abordar com vocês nas próximas lives também é o Árvore e Folha. Para a gente continuar trabalhando esse conceito de histórias na visão do Tolkien, né? Porque eu acho que vai dar uma enriquecida aí na nossa leitura de O Senhor dos Anéis saber o que o Tolkien pensava sobre histórias. Mais especificamente sobre contos de fadas, né? Então, acho que ter essa carga teórica vai enriquecer aqui a nossa leitura de O Senhor dos Anéis. Vamos fazer uma leitura compartilhada de Nárnia? Vamos, gente. Talvez ele role em novembro, que é o mês de nascimento e de morte do Cécil Lewis. Li Nárnia quatro vezes no meu ensino médio e até hoje releio todo ano. Eu também releio todo ano. Me abraça. A Ana Cláudia está dizendo que esse livro ajuda a entender a abolição do homem. Pois é. A Abolição do Homem é um livro difícil, gente. Meu Deus, que livro sofrido. O livro é dessa finurinha, mas é sofrido, viu? E ele realmente introduz um pouquinho aí o A Abolição do Homem. Pois é, gente. Quem leu A Abolição do Homem aí sabe que o livro sofrido. Eu tenho um amigo que disse assim, não, Gabi, vai. E olha que eu já tinha lido muitos livros, gente, na vida. E ele vai que tu vai conseguir de boa. Que nada, gente, foi sofrido. Patrícia, pois você tem que ler as prínquias de Nárnia. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, pois é. Eu acho que é isso. Se vocês têm mais alguma coisa para falar, a gente pode ficar só batendo papo aqui também. Acho ótimo. Acho super válido. Deixa eu dobrar aqui, cruzar minhas pernas. Acho super válido a gente ficar aqui. Gente, pois é. Vamos falar aqui da Abolição do Homem, né? É um livro difícil mesmo, gente. É um livro bem complicadinho. O Gabriel está perguntando se terá esse tipo de leitura compartilhada com quadrinhos ou livros sem ser de Leo Stolkin. Tipo, maus ou algo assim. Gente, maus é um livro maravilhoso, né? Eu acho que a gente pode ensaiar e outras leituras compartilhadas. E não sei. É uma possibilidade fazer aí de quadrinhos. Eu gosto muito de maus. Muito mesmo. Foi um quadrinho muito bom. O César está dizendo que apanhou demais na Abolição do Homem. Sim, gente. Que livro complicadinho. Como é que pode um negócio daquele que eu acho que não tem nem 100 páginas. Se tiver 100 páginas, assim, é 110. E é muito complicado. A Isabelle está dizendo que o único do Lewis que leu fora Narnia foi o Cristianismo Puro e Simples. Sim, mulher. Vem aí para o lado box. Eu tenho aqui, ó. Gente, esse nicho aqui... Ah, aqui. É só de Lewis. E aqui em cima... Um dia eu vou fazer meu nicho de Tolkien também. Eu tenho o Hobbit, que está dentro desse box. E tenho essa trilogia aqui, né? Então, eu tenho esse nichozinho aqui. Em breve, eu quero colocar um nicho desse lado aqui de Tolkien, né? Amigos unidos. Boa, Gabriel. Gabriel está dizendo que precisa ter uma NTLH de Lewis. Uma nova versão na linguagem de hoje. Tradução na linguagem de hoje de Lewis. Amei. É isso mesmo que precisa ter. É mesmo, gente. Fazer essas leituras compartilhadas é programação para o ano inteiro. Se a gente... Talvez, ano que vem... Está aí uma boa. Ano que vem eu vou fazer uma programação mesmo de leituras compartilhadas. Um santuário. É mesmo, gente. Esse é meu nicho preferido. Preferido de todos. Aí eu vou botar o Tolkien aqui. Aí vai ser meu lado preferido da restante. Você pretende fazer a próxima leitura compartilhada de O Senhor dos Anéis? Sim, gente. Eu tenho que confessar para vocês que... Quando eu comecei essa leitura... De O Senhor dos Anéis... Eu não tinha... Assim, né? Eu sei dar fama, né? E conheço... Estava começando a conhecer Tolkien por causa de outras coisas. Tanto por causa do Lewis, quanto por causa do Árvore e Folha. Como por alguns conteúdos que eu estava consumindo na internet. Só que eu estava com medo de... Talvez vocês não comprassem a ideia. Ou então... Talvez... Porque, assim, o livro não é pequeno. Não é um livro curtinho. Então, se você não pegar ali um ritmo de ler todo dia... Talvez você se perca e tal. Aí eu estava com medo das pessoas não abraçarem essa ideia... De ler em um mês, né? Aí... Só que vocês estão super engajados, né? Super engajados. Fazendo posts, publicações... Aparecendo nas lives. Comentando comigo no inbox. Então, gente... Eu acredito sim que a gente vai ler o segundo livro. E também o terceiro. Né? Aqui todos juntos. Fazendo esse esquema de ler o livro, assistir o filme. Ler o livro, assistir o filme. Né? Vai ser muito legal. Ana Cláudia está falando... Para a gente ler o só é para todos. Gente, eu acho que... Eu vou fazer igual a Tati Feltrin. Vou fazer um você escolhe. Com as próximas leituras. Né? Para a gente escolher um livro para ler juntos. Mas o só é para todos, gente. Eu quero muito ler também. Né? O Lucas está dizendo que achou muito boa a ideia. Eu acho que é de... Fazer um cronogramazinho, né? De leituras, um planejamento. Para todo mundo se organizar para comprar. Sim. Alguém sabe a ordem dos livros... Do Senhor dos Anéis? Os livros do universo... Porque tem vários, né? A HarperCollins recentemente publicou uma ruma. Como a gente diz aqui no Ceará. Que são várias. Esses aqui tem o... Né? Dá para você ver aqui. Tem o 1, 2 e 3. Livro 1, 2 e... Parte 1, 2 e 3. Mas os outros livros... Tipo o Silmarillion. Que eu sei que é o primeirão. É... Aí tem alguns... Tem os contos inacabados, né? Isso aí, gente. Aí vocês vão lá no canal do Tolkien Talk. Que tem muita coisa lá. E vocês... Se for... Esses outros livros, né? Se for os da saga mesmo. Os livros base. Como a Isabel está dizendo. É a Sociedade do Anel. Ela colocou aí. As Duas Torres. E o Retorno do Rei. Mas esses outros livros. Que são... Né? Contos. Spin-off. É... Tem aí o Silmarillion. Que é tipo um Gênesis. Tem... Não sei se tem uma ordem. Assim. Para você seguir. Não sei se tem uma ordem. Mas vocês encontram muito conteúdo. Desses outros livros. Lá no Tolkien Talk. Tá aqui, ó. O César está dizendo. Vejam o Tolkien Talk. 383. Né? Então vocês podem lá. Dar uma conferida. Que deve ser sobre... Sobre os livros. Ah, sim. É isso mesmo. Ela está perguntando. Sobre esses outros livros. Do universo, né? Então o César deixou aí. De indicação. Um vídeo. Vocês acham lá no canal deles. Do YouTube. Tolkien Talk. 383. Ah, pronto. Olha aí. Coisa boa. Está explicando a ordem. Bem explicadinho com a ordem, gente. Vocês podem ir lá. Conferir. Que vocês vão ter uma ideia. Aí. Dessa ordem. Porque eu realmente. Só sei que tem o Silmarillion. Que é tipo um Gênesis. Aí tem o Hobbit. Que é antes do Senhor dos Anel. Não é isso? Né? Então a gente já. Pode ir lá. Dar uma conferida. Mas eu quero explorar. Esse universo aí, gente. Eu quero comprar os outros livros. Quero comprar. Uma biografia. Aquela verdinha. Que eu acho a capa muito bonita. Uma biografia do Tolkien. Porque eu não sei vocês. Quando eu gosto do autor. Aí eu quero saber da vida dele. Que eu quero saber. Por que foi que ele escreveu aquilo. O que foi que influenciou ele e tal. Né? Eu acho que isso. Vida e obra. Estão intimamente ligados. E eu acho que uma das minhas próximas leituras. É uma biografia do Tolkien. Né? Eu vou ver aquela da capa verdinha. E também quero ler. O Dom da Amizade. Que é do Lewis e do Tolkien. E meu olho tá super vermelho. Mas é a luz, gente. Deixa eu ver se eu mudo. Aqui. Parece que eu tô chorando, né? Deixa eu ver. Não, não sei se melhorou, não. Não sei se melhorou. O César tá dizendo que essa bio verdinha é inigualável. Pois é, gente. Amo biografia. Amo. Eu acho que eu vou ler essa. Tem uma biografia da Darkside. Que massa. Não sabia. Pois é, César. Eu vou atrás dessa biografia. Porque pra mim é fundamental saber da vida, sabe? Pra entender melhor a obra. A Márcia tá dizendo que é a melhor biografia que ela já leu na vida. Que massa. Ah, pronto. A Márcia tá falando dessa da capa verdinha. Pois é, gente. Eu vou comprar essa. O Sobre Histórias do César e Lewis tem duas críticas sobre os livros dele. Gente, vocês acreditam que eu não tenho esse livro aqui? Tá faltando na minha coleção. Vou ver o Sobre Histórias também. Que dizem que é o livro mais técnico, né? Do Lewis. Sobre literatura. O César tá dizendo que o conteúdo é meio mais ou menos essa outra. Gente, eu amo. Inclusive, é... Coisas... Comparar, assim, biografias e tal. Eu acho muito legal. Ele tá dizendo que essa verdinha é a oficial. Então, né? Eu vou atrás dessa daí. Dessa oficial. Acho que a HarperCollins vai disponibilizar cupom pro Dom da Amizade nesses dias no Insta. Ô, gente. Tomara. Eu corro lá e já baixo. A Márcia tá dizendo que já leu a do Lewis. Deixa eu ver aqui. Que já leu a do Lewis. E... É. Ela já leu a do Lewis. Ah, as duas são verdes. Gente, tem uma da Dark Side, então. E uma da HarperCollins. Aí ele tá dizendo que essa completinha que é oficial é a do Humphrey Carpenter. Eu posso colocar uma foto também pra vocês nos stories quando terminar aqui. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar aqui. Pronto. A Rani tá falando do cronograma de leituras do livro. Tem os destaques? Tem um destaque aqui no Instagram chamado... Olha aí. César? Pera aí. Eu te chamo já. Me manda a... O César vai falar da biografia. Me manda o... A solicitação que eu aceito. É... Sim, o que eu tava falando? Do cronograma de leituras. Tem um destaque aqui chamado... Leitura compartilhada, né? De O Senhor dos Anéis. Aí lá tem o cronograma de leituras. Tem os capítulos certinhos que a gente tá lendo por semana. Então você pode ver lá de acordo com as semanas. O César tá falando aí de entrar pra falar da biografia. Se você puder, acho ótimo. Eu acho biografias fundamentais. Gente, tô amando esse feat, né? Hello. Oi, César. Tudo bem? Tudo, tudo sim. Sempre que eu entro na sua live tem esse eco. Eita, gente. O Instagram gongando a gente aqui. Mas a gente tá te ouvindo... A gente tá te ouvindo bem. Vocês tão ouvindo ali bem, gente? Eu tô ouvindo. Deixa eu tentar colocar o fone aqui. A Karim entrou. Oi, Karim. A Karim fala comigo bastante na Thomas Nelson. Eu acompanho a Karim por aqui também. Eu vou entrar de novo e sair? Vou ver se acaba esse eco. Peraí. Aham. A Karol. Pronto. Ele vai entrar de novo, gente. Ele vai falar sobre a... A Karol tá dizendo que tava ouvindo sem eco. Então, acho que é só ele mesmo que tá ouvindo... Ouvindo com o eco, né? Porque pra vocês tá bom. Pronto. Pronto. A Rani tá pedindo pra eu apresentar o César. Pronto. Assim que ele entrar, eu apresento ele. Ou então, deixa eu ir logo apresentando, né? Enquanto ele vai entrando. Gente, ele é consultor tolkienista da HarperCollins. Ele tem um canal chamado Tolkien Talk. Que é sobre o universo de Tolkien. Então, ele é a pessoa gabaritada pra falar sobre isso. A gente tá esperando ele entrando. Antes que o tempo acabe. Pois é. Será? Será que eu tenho... Pronto. Então. Pois é. A Rani entendeu aí. Sim, gente. Muito bom, né? Nossa, eu fico muito feliz. Deixa eu ver aqui se entrou de novo. Pronto. Oi, César. O pessoal tava dizendo que tava te ouvindo de boa. Eu ouvi a gente falar que tinha um eco aqui. Não sei o que que rola. A gente tem pouco tempo, né? Porque já tá acabando. E eu tô prestes a gravar aqui. Então, meu cenário tá todo arrumado aqui. Gente, olha o cenário dele. Olha o cenário dele. Olha que bonitinho. Tavam pedindo pra eu te apresentar. O teu cenário te apresenta. É, então, aqui, ó. Gente, que legal. Ó, eu vou explicar o negócio da biografia. As duas são verdes. A da Dark Side. Você quer entrar de novo pra eu explicar isso? Pronto, pronto. Pode ser. Entra de novo. Tá bom. Tá bom.